Pronto para entrar no novo espírito do vinho e da gastronomia? Bem-vindo à Essência do Vinho, a empresa especializada na organização e produção de eventos enogastronómicos. Nascemos em 2004 com o evento Essência do Vinho Porto, realizado no monumental Palácio da Bolsa e considerado na atualidade a principal experiência do vinho em Portugal. Todos os anos, 3 mil vinhos de mais de 350 produtores portugueses e estrangeiros em prova livre e ainda um intenso programa paralelo de ações com especialistas, a eleição do Top 10 dos vinhos portugueses e a entrega de prémios aos melhores do ano da revista Wine, a Essência do Vinho. O sucesso do nosso primeiro evento abriu-nos novos horizontes. O Essência do Gourmet, também realizado no Porto, é um evento de cozinha inovador, 100% interativo entre mediáticos chefes e o público. No mercado gourmet, quem prova também pode comprar e nos restaurantes convidados a degustações, a preços irresistíveis. Com o turismo de Lisboa, produzimos o Peixe em Lisboa, evento gastronómico de referência em Portugal que reúne os mais consituados restaurantes da Grande Lisboa e convida famosos chefes de cozinha de todo o mundo para apresentações ao vivo no auditório. Celebramos o Peixe com o destaque que merece. Produzimos ainda dezenas de outros eventos em Portugal e, por isso, somos líderes do mercado. Os nossos eventos são os nossos conceitos, mas também concretizamos as ideias dos nossos clientes. Valorizamos o vinho e a gastronomia. Celebramos o melhor de dois mundos. Reforçamos ainda o trajeto de internacionalização. Temos já a experiência em Nova Iorque, Washington, Zurique, Copenhaga e Luanda. No Brasil, criamos a essência do vinho Brasil, empresa focada na atuação numa das maiores economias do momento. No Rio de Janeiro, realizamos desde 2012 a Brasil International Wine Fair, feira anual dirigida a profissionais com vinhos de várias partes do mundo. Contamos ainda a produção de ações em São Paulo, Brasília, Salvador da Bahia, Fortaleza, Florianópolis, Belo Horizonte, Campinas, Ribeirão Preto, Londrina, Niterói e Curitiba. Conhecemos bem o mercado enogastronómico do Brasil e possuímos uma significativa rede de contactos. Em 2011, mais de 420 mil apaixonados por vinho e gastronomia acompanharam-nos em grandes produções. Formamos públicos na Escola Essência do Vinho, com cursos práticos de cozinha e de vinho. Elaboramos a revista Wine a Essência do Vinho, publicação mensal especializada em vinho, gastronomia e anoturismo, disponível em Portugal e no Brasil. No portal Essência do Vinho, na televisão online Essência do Vinho TV, nas redes sociais e na aplicação Wine para smartphones, informamos e divulgamos. E a nossa newsletter é enviada para um universo superior a 210 mil subscritores. Agora, que nos conhece melhor, entra no novo espírito do vinho e da gastronomia. E aí Obrigado.